E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, o Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal Galerinha, galerinha, eu vi aqui de hoje trazer mais uma gameplay, dessa vez dando continuidade em BitLife Faz um tempinho aí que eu não trago o BitLife, né? O apoio deu uma super caída, né? A galerinha parou de assistir os vídeos Ainda tem algumas pessoas que assistem, por isso eu tô dando aqui continuidade no jogo, beleza? E aí também eu gosto bastante, vamos lá Se você curte o jogo já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer e eu entender que vale a pena dar continuação no jogo aqui, certo? Também, não se esqueça de assistir bastante, do começo ao fim se for possível, pra dar aquela relevância E eu também entender que vocês estão gostando realmente do jogo, que vocês gostaram desse vídeo e querem uma continuação no próximo vídeo, certo? Estamos aqui com o nosso Pelé Jordan, estamos aí com a série de atletas bilionários, né? O último aí foi o Michael Jordan, que foi o jogador de basquete Agora nós temos o nosso querido Pelézinho, que vai ser o nosso jogador de futebol E estamos aí com a herança de 214 milhões de reais dada pelo nosso pai, Michael Jordan Ele que tem aí 200 milhões ainda, né? Na conta dele, quando ele morrer ele vai passar umas 200 pra gente Ou mais, sei lá Eu sei que a gente ganhou metade do que ele tinha E vamos que vamos, vamos avançar aqui nossa idade Lembrando aqui que na idade de 8 anos É quando a gente começa a fazer caminhada, beleza? Desse temido, dois de seus amigos literalmente acabaram de pular de uma ponte para o rio aí embaixo dela O que você vai fazer? Eu tô com medo de morrer Ignorar e ir embora Descer e andar Descer e andar Que bando de louco Olha as ideias, mano Meu pai, Michael, começou a trabalhar de aprendiz de fotógrafo Empregador de telégrafo de Fortaleza Ai meu Deus Meu pai foi o maior astro do basquete do mundo Agora eu tô trabalhando de... Que? Aprendiz de fotógrafo, mano Caramba, você não precisa de dinheiro mais, cara Você tem 200 milhões na conta Mas é isso, vamos continuar aqui É... Deixa eu ver aqui o que a gente pode estar fazendo Corpo e mente, né? Vamos aqui caminhar bastante Vamos estar caminhando aqui rápido, duas horas Vamos cuidar do nosso corpo e mente A academia ainda não tá liberado, né? Corpo e mente Vamos fazer faixa preta, sim Vamos fazer jiu-jitsu Perguntar pros meus pais Beleza Eu vou fazer aqui Vou me tornar a faixa vermelha Qualquer coisa Se alguém quiser brincar com a gente A gente mata e tá tudo certo, né? Isso aqui é a intenção De fazer... De fazer jiu-jitsu É matar alguém que quer brincar com a gente E é isso, vamos lá Ok, aprendemos aí o chute giratório Nos transformamos aí em faixa vermelha, certo? Só libera pra gente tá passando tempo com todo mundo Depois dos 12 anos, se eu não me engano Nossos irmãos odeiam a gente, né? Já que a gente recebeu toda a herança aí do nosso pai Beleza Vamos aqui nos estudos Fazer nossos primeiros amiguinhos aqui Eu não tô muito afim, né? De... De fazer amizade Amorosa Né? Porque eu não quero ter uma namorada cedo Eu quero ter uma namorada depois de velho De preferência De preferência amiguinha da escola, né? Mas só depois de velho, mano Se ela quiser namorar comigo Eu não... É, a gente até aceita, vai Dependendo da situação Mas eu não vou chamar ninguém pra sair Essa vida aqui vai ser diferente Da vida do Michael Jordan Que ele arrumou uma namorada já assim na escola O Pelezinho não O Pelezinho vai demorar pra arrumar a namorada Talvez ele só arrume por 30 anos, cara Só com 30 ele vai arrumar a namorada dele Mas vamos ver no que é que vai dar isso aqui Ok, nós conseguimos aqui fazer amizade com algumas pessoas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Umas dez Conseguimos fazer uns dez amigos aqui na nossa escola Vamos estudar um pouquinho aqui pra melhorar nossas notas na escola Vamos avançar a idade agora Vamos aqui para oito anos Seus pais querem te levar com seu irmão mais velho em uma viagem de férias Agir com apreciação Vamos lá com apreciação Vamos para Milão Olha só que bacana Meus pais me levaram para Milão Estou começando a desenvolver uma quedinha pela pessoa que me dá aula Ele tá querendo pegar a professora dele, mano Ei, Pelezinho Ah, tá de zoeira Uma velha, Pelezinho Não, deve ter outra, não é possível Deixa eu ver aqui Corpo docente Tem a coordenadora Professora, professora de música Eu acho que é essa professora de Tavala Deixa eu tentar aqui elogiar ela A apreciação dela Ela não gostou muito não Ele tá querendo pegar a professora, velho Será que dá certo isso aqui? Ó, puxei o saco da professora Nosso relacionamento foi lá para as alturas, mano Só tem que saber se ela vai querer ser minha amiga Ela não quis, ela é professora Ai, ai, tá bom Vamos fazer nossas atividades aqui Fazer nossa caminhada de leve Não, passeio não Não, droga É para caminhar bastante Ok, caminhada rápida de duas horas Vamos avançar a idade, né? Já que ainda não liberou aqui Está passando tempo com todo mundo Vamos avançar aqui nessa idade Só nas encrencas Sua colega de classe, Alexia Está ameaçando ativar o alarm de incêndio Durante a aula do seu professor Que está lecionando O que você vai fazer? Ignorar as palhaçadas dela Dedurar ela a coordenadora Atacar ela e rir com ela Da última vez que eu dei risada Que alguém aprontou Eu acabei me lascando Então Eu vou ignorar a palhaçada dela Meu pai Michael recebeu uma promoção de fotógrafo Aí sim Ok, não liberou aqui Para a gente estar Passando tempo com todo mundo ainda Vamos cuidar do nosso corpo e mente Vamos caminhar mais uma vez Estudar um pouquinho aqui na escola E agora vamos avançar a idade de novo Melhores amigos Adoro esquecer minha melhor amiga Vamos aceitar Ok, vamos mais uma vez aqui caminhar Nossas notas aqui na escola Estão uma maravilha Então eu tenho para que ficar estudando Vamos apenas avançar a idade Hora da festa Ana Júlia Sua amiga Ana Júlia convidou você Para vestir seus pijamas favoritos Em uma festa de pijama Que ela organizou E o próprio Sua diversão Olha só Minha diversão foi horrível A diversão da minha amiga Foi boa A minha não Ok, 12 anos aqui Finalmente liberou aqui a opção Passar tempo com todos Agora vamos também Liberou também a academia Certo? Liberou tudo Depois dos 12 anos aí libera tudo Vamos fazer tudo o que a gente tem Para fazer e avançar a idade Alegação falsa Enquanto brincam na vizinhança Sua melhor amiga Dori Sugere que você Finja cair na porta Da garagem do vizinho Para processar ele E ganhar dinheiro Eu já fiz isso aqui uma vez Deu ruim, mano É uma má ideia Não vai dar certo isso não Certo? Vamos continuar aqui Investir em nossas relações Depois vamos aqui Cuidar do corpo e mente E vamos avançar a idade outra vez Ok, avancei aqui a idade A escola secundária Vamos agora para a escola secundária Podemos agora ir para o futebol Agora você está na escola secundária Você está pensando em fazer uma Atividade extracurricular Não tenho interesse Ver o que minha escola oferece Vamos aqui Jogar bola Equipe de futebol Sua saúde Sua capacidade atlética Fazer um teste Você não passou Mano Como é que o Pelé Não passa no teste, velho Para jogar futebol, cara Ah, mano Esse jogo quer me lascar, tchau Ih, jogo do caramba, mano Como é que eu não passei, velho Aí você me quebra, jogo Eu fiz aqui O Pelézinho Para ser jogador de futebol E ele não consegue ser jogador de futebol É incrível uma coisa dessa Ele faz academia Ele faz tudo, mano Olha lá Chamar ela para um encontro Não Não, não quero Simplesmente não quero Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Cara, eu não consigo acreditar Que eu não consigo ser jogador de futebol na escola Estudei mais aqui Faltar aula, enfermaria, grupo docente Vamos ver nossa turma aqui Se tem alguém novo Uma galerinha nova aqui Mas não me interessa Tá Seguinte Vamos para o grupinho Tem o grupinho dos atletas Ele te rejeitou Mano, que ódio, velho Eu não sei o que acontece Não sei o que acontece Que eu não consigo mais, velho Me juntar ao grupinho dos atletas Não consigo mais ser jogador de futebol Que super ódio Vou tentar de novo, cara Você vai se arrepender disso O treinador da equipe disse para você Parar de tentar entrar na equipe Olha que ódio desse treinador maldito Tá de matar ele, mano Vamos avançar aqui a idade, vai Ética nas provas Seu colega de classe Guilherme fala para você Que ele vai reprovar na aula do professor Ai, ai Ajudar ele a estudar Ok Mano, eu estou pensando Ficar com o Heimer já, cara Tá, vamos passar o tempo com a galera Cuidado nosso corpo E vamos tentar mais uma vez aqui Tentar entrar para o time de futebol Ok, bora de novo, né Tentar aqui É, vamos tentar de novo aqui Entrar para o grupo de futebol, vai Equipe de futebol Olha só, mano Sua capacidade atlética está lá em cima Sua saúde também Fazer um teste Seu teste foi um sucesso Finalmente, hein Achei que eu não ia conseguir Fazer parte da equipe de futebol, mano Meu desempenho está horrível Vamos praticar mais Dá para praticar mais? Vamos ver Acho que não dá para praticar mais, não Só uma vez por ano É, eu estou bem horrível, né Quem está aqui nos atletas Ele te rejeitou Tá Droga A popularidade na turma está bem horrível Elogiar a liderança e insultar Vamos elogiar a liderança Ele te ignorou Tentar de matar esse cara na porrada, mano Droga Tá, vamos Isso aqui não Acho que eu já passei um tempo com todo mundo Não Nem todo mundo Ok, vamos avançar a idade mais uma vez Melhores amigos Deixar como está Vamos deixar como está Beleza, bora cuidar aqui do nosso corpo e mente mais uma vez Ok, agora Eu vou tentar aqui Vou praticar mais aqui No grupo de futebol E vou tentar entrar de novo No grupinho dos atletas Vou tentar andar junto com eles Vai, vamos tentar Andar junto aqui com o grupinho dos atletas Você começou a andar com os atletas Ah, pelo menos deu para andar com eles, né E se eu tentar agora Ah, já entrei Ué Nem precisei pedir permissão Só precisei andar com eles Bacana Ó Olha só a mágica Minha popularidade na turma Estava lá embaixo Comecei a andar com os atletas Foi lá para cima Mas isso aí também é porque eu estou Top no Na questão do Do time de basquete, né Do time de futebol, quer dizer Eu estou da hora Aí eles me deixaram entrar Vamos avançar aqui a idade Beleza Só nas encrencas Alexia de novo Essa Alexia é uma fila da mãe, hein Vamos ignorar as palhaçadas dela Certo, nosso último ano aqui na escola Agora nós vamos cuidar do nosso corpo Treinar mais um pouquinho E depois avançar a idade Ok, em relação aqui a nossa equipe de futebol Estamos praticamente em tudo Com a barrinha toda cheia, né Vamos aqui melhorar nossos relacionamentos Passar tempo com todo mundo Ok, agora vamos lá Vamos avançar a nossa idade Mais uma vez Beleza Beleza Nos formamos aqui na escola secundária Oferta de contrato Ofereceram a você um contrato para jogar futebol profissional Na equipe alemã Qual? Como assim? Não, não, nada disso Mudar para a Alemanha Não, 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 não Recusar Fazer o teste Teste de motorista O que essa placa de sinalização significa? Pode ir para os dois lados Bifurcação à frente Interseção em T Bifurcação Meu Deus Reprovei Tá, eu vou tentar de novo Carteira de motorista Procuram-se caminhões Procuram-se caminhões Caminhões na pista Estacionamento só para caminhões Estacionamento só para caminhões Você reprovou Então era o segundo Que droga Vou tentar outra vez Rico independente Olha, eu sou um rico independente Eu tenho dinheiro sem nem sequer ter trabalhado O que essa placa significa? Pare Ponto de parada Parada obrigatória Senhor juiz Pare agora Senhor juiz Pare agora as ideias Ponto de parada obrigatória Você passou um exame Olha só Como sou um bom motorista Beleza Agora vamos cuidar do nosso corpo Depois vamos tentar arranjar um time E vamos também cuidar das nossas relações Vamos lá Ok, o Pelé vai jogar no Santos O Pelé vai jogar no Santos Agora no Santos Já vamos treinar aqui bastante Nossa grandeza Nossa grandeza Nossa grandeza aqui super horrível Vamos treinar aqui Primeiramente eu quero aqui Estar treinando aqui nosso físico Para não ter nenhuma lesão Nem nada do tipo Bora lá Ai, eu faço treinando a primeira coisa que acontece é uma lesão Ai, ai, você sofreu um estiramento no mamilo Você foi cuidado Fui curado Ainda bem, cara Já comecei como Lascando com lesão Já Eu vou fazer dieta Talvez tenha alguma coisa a ver com dieta, né Vai ver que eu estou meio gordo Porque não é normal, mano O maluco começar a jogar agora Ele já está tendo lesão Isso é muito errado Ele tem 18 anos Ele não tem que estar começando a ter lesão já agora Tinha que dar um descanso, né Começar a ter lesão depois dos 30 Não agora com 18 anos, cara Muita sacanagem isso aí Ó, nossa pitidão mesmo já Está no máximo Agora podemos praticar tranquilamente Nossa, nosso chute é monstro, hein Rapaz, que chute é esse? Vamos treinar Tudo o tempo para treinar aqui Ai, meu Deus Meu ombro deslocou Fisioterapia Ainda bem que Fiquei curado Ok, eu treinei dois de cada, mano Dá para treinar dois de cada Não é três, não Eu achava que dava para treinar os três de cada Mas dá para treinar dois de cada aí, beleza? Treinando dois de cada fica tranquilo Dá para ter uma habilidade bacana em tudo Vamos aqui avançar a idade Um fã agressivo se aproxima de você depois de uma partida e te chama E te chama de tapado Porque ele perdeu uma aposta de 79 mil por causa da sua jogada fraca Ignorar ele, ter um rolo, atacar ele Falar para ele cair fora Momento crucial Você vai realizar uma cobrança de falta Olha só Durante o acréscimo de um jogo Empatado contra o Flamengo De novo contra o Flamengo Toda vez é contra o Flamengo Você vê a barreira na sua frente Considera todas as opções Você está a 21 metros do gol Mandar uma bola com efeito para o gol Passar a bola Chutar com força É com efeito, mano Ah, que que é isso? Ah, mano Que zoeira Você errou Não era para eu ter errado 57 desarmes, 5 gols e 3 assistências Ah, tá bom, vai Tá ruim, não Ai, ai Na outra vida, quando eu chutei com efeito, eu fiz o gol, mano Por que nessa daqui eu não fiz? Sacanagem Tá, vamos cuidar do nosso corpo Da nossa vida futebolística E vamos cuidar das nossas relações também Você torceu o look Fisioterapia Ainda bem que deu certo Temos aqui cabeceio Bacana Continuar cuidando aqui do nosso corpo Nossas habilidades, né Eu não percebi diferença nessa daqui, não, mano Não sei por que, mas eu não vi nenhuma diferença nessa daqui No caso, treinar duas vezes, né Eu treinei duas vezes e não vi diferença nenhuma Tem que treinar só uma vez, eu acho Então Sei lá, cara Ok, vamos comprar algumas coisas Comprar um aviãozinho aqui, baratinho Rapidão Ah, nós temos que fazer aula Ah, não Vamos fazer barco, né Verdade Esqueci que o barco é bem melhor Bem mais tranquilo do que Bem mais barato, né E também enche a felicidade da mesma forma Que o Que a aviação Que o avião Certo, o exame de navegação O que isso significa? Que tipo de boia é essa? Boia de fumantes? Boia de fumantes Boia de natação de atracação Palavra difícil Sabia que era isso Ok, vamos comprar um barquinho Pra gente Ficar de boas na lagoa Enquanto Quando a gente estiver com raiva Quando a gente estiver triste com a vida Temos um aerobarco, olha só Status novo Temos uma lancha usada Um navio pirata Super usado Eu não vou comprar nada muito caro Essa lancha aqui Está usada Ah, eu vou comprar um aerobarco Barco bitzinho Vai ser Titanic O nome do meu barco Bacana Beleza Eu vou comprar também Um carrinho Bacana Vamos comprar também Aqui uma casa Que não dá pra viver Sem casa A gente vai viver na rua Dá certo Deixa eu ver O que eu posso estar comprando Aqui uma mansão Essa mansão aqui Tem 31 anos Essa outra aqui Ah, essa aqui é muito melhor É novinha, novinha Beleza Compramos aqui Uma casa Ah, mas a gente já tem uma casa É a casa É a casa dos nossos pais Essa aqui não é não Que a gente herdou deles Eu acho que é isso Mas Tudo bem Tanto faz A gente já conseguiu aqui Mais uma casa Compramos mais uma Vamos aqui fazer Nossas redes sociais Passar um tempo aqui Com a galera A gente nem viu aqui Fama, né Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra fazer aqui De fama Escrevemos um livro Que droga de livro foi esse Ninguém quis comprar Ok Tá, vamos avançar a idade Não tem mais nada Pra fazer aqui Nos nossos 19 anos É 19, né Deixa eu ver aqui É 19 anos Deixa eu dar uma voltinha No meu barco Já que A nossa felicidade Abaixou Beleza Vamos avançar a idade Provocação No meio de uma partida Um jogador do galo Olha pra você e diz Eu sou o mosca Da sua sopa De vitória Nessa partida Então eu espero Que você esteja com fome Provocá-lo também Eu sei que você não vai falar Você virou e disse Eu não sabia Que a gente tinha vindo Jogar uma partida Categoria mirim Pelo jeito Vamos ficar de babá E Ok Fiz 6 gols Essa temporada foi melhor Que a outra 5 assistências 57 desarmes A mesma coisa Certo Vamos aqui Cuidar do nosso físico Cuidar da nossa vida Futebolística Da nossa fama Dos nossos relacionamentos E avançar a idade Mais uma vez No caminho Você encontra um dog O que você vai fazer Levar o animal Para o abrigo Ficar com o animal Agora você tem um dog O nome dele vai ser Neguinho É o cachorro do Chris Beleza Beleza Ok Vamos continuar cuidando Aqui Agora Nossa vida Futebolística E depois Vamos cuidar Da nossas relações Oh meu Deus do céu Toda hora Dá agora Mano Toda hora Dá lesão Nesse Vila da mãe Espasmos nas costas Você sentiu espasmos Nas costas Enquanto praticava Fisioterapia Ih Não deu jeito Ódio Não tem como praticar Enquanto estiver Estiver com Espasmos nas costas Fisioterapia Não está dando jeito Vamos ter que passar Por Cirurgia Curado Que bacana Ai Que ódio Que ódio Que ódio Vamos lá Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Que a gente ganha mais Beleza Cuidamos de tudo Que tinha pra cuidar Aqui Vamos avançar A nossa idade Pavoneando Droga Já está pavoneando Gritar em comemoração Gritar em comemoração Fiquei 15 Fiquei fora 15 De 15 Dos 38 jogos Mano Por causa Da bagaceira Lá Ah velho Isso aqui é Complicado Complicado Você se recusou A aumentar O seu salário Ai Ai Recusar Eu não vou aceitar Tudo isso Por 7 anos Você está maluco Sevilha da Espanha Me oferecendo 6 anos Cara E Recusar Não quero que você Seu melhor amigo Cara Beleza Vou ter que me mudar Para fora Se eu quiser ganhar dinheiro Porque no Brasil É sempre assim Você pode ser bom Como for Mas você Nunca vai ser rico Você tem que ir pra Bendita da Europa Vamos lá Ô meu Deus Uma prostituta, enquanto você caminhava Você encontra uma prostituta Gritando as negras pra você, o que fazer? Ignorar ela Solistar os serviços, discutir com ela Tacarela Mano, eu tô com medo De pegar alguma coisa, velho Eu tô curioso, vamos ver O que acontece Você solicitou o serviço dela Passeio adorável Ainda bem que não peguei nada Achei que eu ia pegar alguma doença Mano, seguinte Eu tenho que ir Eu tenho que ir pra fora do país De novo, só que eu preciso Preciso ter uma namorada, velho Eu vou chamar a Doris, que é a minha melhor amiga Chamar ela pra sair Agora a gente tá namorando Certo Eu vou tentar ir Lá pra Pra um outro país Espero que ela venha comigo Vamos ver Que país a gente pode ir aqui agora? Deixa eu ver Onde a gente pode jogar Espanhol Premier League Italiano Vamos pro campeonato italiano Vai Bora pra Itália Será que ela vem comigo Ou eu tenho que Tá casado com ela Pra ela vir atrás de mim Bem, não sei Vamos Vamos ver Ok, temos aqui Itália As autoridades Sua namorada concordou em ir com você Ah, pelo menos isso As autoridades italianas Aprovaram sua ida para a Itália E a sua namorada quis ir com você Legal, vamos lá Oxi As autoridades da Itália Recusarão a sua entrada Enquanto você estiver em posse De ao menos Uma espécie invasora Como assim Espécie invasora, mano? Será que é animal? Deve ser o animal, cara Vender Soltar Vender Ele vai ir para o abrigo Não tenho escolha Você entregou o dingo Para o abrigo Droga, mano Vou ter que tentar de novo Ir para a Itália agora Beleza A Itália não apareceu aqui Eu vou na Alemanha, vai Vamos de Alemanha Você migrou para a Alemanha Legal Vamos fazer um teste No Bayern de Munique Será que a gente consegue? Bora ver Fiz aqui o teste no Bayern Meu desempenho foi ótimo Me ofereceram 38 milhões, mano Que pouco, hein, Bayern? Fala sério Vamos aceitar, vai É o Bayern Se eu pedir mais dinheiro Eles me recusarem Estou lascado Ok, vamos continuar aqui Vamos cuidar do que a gente tem Para cuidar Nossas relações Corpo e mente Nossos físicos Vamos lá Ok, minhas habilidades Ficaram desse jeito, certo? É, aconteceu o seguinte Eu tive lesão Mas aí eu fechei o jogo Porque eu acho muita sacanagem Ficar tendo lesão toda hora E isso tem que estragar Minha carreira, mano Eu acho muita sacanagem Isso daí Então o que eu fiz? Eu fechei o jogo Quando apareceu que tinha lesão E simplesmente sumiu Quando eu voltei para o jogo Não tive lesão nenhuma Essa é uma das opções Para você não ficar Se lascando toda hora Com lesão Porque é muita sacanagem Muita sacanagem Tem que ficar Tendo lesão toda hora Vamos avançar aqui a idade Minha mãe está sofrendo de diarreia Eu ou jogo Sua namorada adora E suspeita que você está traindo ela E quer que você tire um tempinho para ela Ligar com mais frequência Pernas para que te quero No ano novo a sua namorada Suspeita que você anda com a Ana Cerca de novo Enquanto está em partidas de longe De casa E começa a te perseguir Com um taco de golfe Ai meu Deus Bizar na tábua Discutir com ela Dialogar com ela Conquistar Conquistar? O que seria conquistar? Sei lá Sei que eu coloquei conquistar Olha só Minha temporada 8 assistências 77 desarmes 3 gols Você ajudou o Bayern Conquistar o título Dor de ouvido Você está com uma dor de ouvido Seu ouvido está latejando Parece que você perdeu totalmente Seu apetite nos últimos dias Ir ao médico Vamos lá Dr. Lang Infecção de ouvido Vamos tratar Nos curados Bacana Quando Doris me confrontou Dizendo que eu estava pulando a cerca Eu a convenci de que nunca atrairia Ah tá Ainda bem que eu disse Eu cliquei naquela opção de conquistar Se não ia dar ruim Beleza Estamos aqui com a nossa querida Doris Eu não vou me casar com ela nem tão cedo Certo Vamos lá Vamos aqui Nossas atividades Vamos fazer aqui Nossa fama Vamos cuidar da nossa fama Propiamente Praticar E E é isso Vamos lá Avançar a idade Beleza Cuidei aqui Das nossas Técnicas Mano O Pelé está com cabelo grande Olha essas ideias Tá Eu vou tentar mudar aqui O cabelo do Pelé Vamos aqui no barbeiro O cabelo do Pelé É o seguinte O cabelo do Pelé É tipo isso aqui Vai ser isso aqui O cabelo dele Agora que eu me lembrei O Pelé já pegou a Xuxa A gente podia mudar o nome dela De Xuxa Para Xuxa Poljac O nome dela vai ser Xuxa E ela é loira também Combina aqui só com a Xuxa Igualzinha a Xuxa Xuxa Poljac Vai ser Poljac Estou nem vendo Ok É Meneghel o nome dela Xuxa Meneghel Vai vamos mudar para Meneghel Fechou Xuxa Meneghel Ok Vamos lá É Já fizemos tudo o que tinha para fazer Agora é só Estar avançando aqui Idade mais uma vez Bora lá Pés pelas mãos Você está destruindo a equipe rival Durante uma partida E começa a provocar jogadores Mas o karma te pega E você tropeça Nos seus próprios pés Caindo de cara no campo Como você vai reagir? Continuar provocando ele Se levantar graciosamente Ficar no chão Autodepreciação Se levantar graciosamente Ok Nossa temporada não foi lá Essas coisas Apenas 8 gols E 8 assistências Bayern de Munique Mais uma vez campeão Como sempre Negociação O Bayern negociou você com o Dortmund Afes Pelo restante do seu contrato O que você vai fazer? Reclamar para a imprensa Oi, que ódio Vamos aceitar a mudança Ainda temos 23 milhões Para receber aqui Pelo Dortmund Vamos lá Caramba, mano Mais uma, velho Profissional De rua Solistar o serviço De bela Passeio adorável Ai, meu Deus Só comigo Acontece essas coisas Também que a Xuxa Não ficou sabendo de nada Esse jogo é muito zueiro, mano Você é doido Pô, a gente não tem jardim Verdade A gente não tem uma casa Para falar a verdade, né? Que a gente está na Alemanha E não comprou uma casa Aqui na Alemanha A gente está morando na rua Ok, vamos comprar uma casa Aqui na Alemanha 2 milhões Essa casa aqui É um castelo Compramos a casa nova Bacana Beleza Vamos cuidar da fama Cuidado que tem Para cuidar aqui Olha, 700 mil Para tirar fotos Minha mãe toda hora Me irritando aqui Querendo me matar Mas tudo bem Vamos continuar aqui Avançamos aqui em Avançamos aqui em A idade e interação de fãs E conforme você entra em campo Como titular da partida Você percebe que um fã Põe algo na sua bolsa Quando você retorna ao banco Você inspeciona o item E descobre que é uma cartinha de amor Na cartinha O fã expressou o desejo de dele por você E deixou o número dele Caso você tenha interesse Ignorar tem um rolo Agradecer a ele E atacar a ele Agradecer Manipulação de resultado Fingir que não viu Recusar e denunciar Que audácia Você denunciou o magnata Beleza Nossa 19 assistência 94 desarmes E 9 gols Esse negócio de assistência aí Tá dando ruim Se recusar Fornecer amostras Você passou no exame Claro, eu não faço essas coisas Ok Vamos lá Vamos aqui mais uma vez Cuidado do corpo e mente Fama E praticar bastante Ok Fizemos tudo o que tinha pra fazer nesse ano Vamos avançar a idade mais uma vez Momento crucial A sua equipe vai realizar Uma cobrança De escanteio Durante os acréscimos De um jogo empatado Contra o Frankfurt Você está esperando Ir na grande área Quando alguém da sua equipe Manda a bola na sua direção O que você vai fazer Cabecear Receber de voleio Receber com chute de bicicleta Pegar com as mãos Pegar com as mãos E der Mano, eu vou virar bike Se der errado A gente fecha o jogo Deu super certo, hein Você marcou o gol da vitória Com chute de bicicleta No contra o Frankfurt Aí sim, mano Treta virtual Durante uma pré-temporada Você e sua equipe Levam o esporte Para o campo virtual Para compartilhar Uma série de jogos eletrônicos Acaba acontecendo Um desentendimento Entre seus colegas de equipe E você percebe Que terá resolver esse problema Para manter a equipe unida O que você vai fazer Jogar em pessoa Conversar sobre isso Jogar partidas de treino Suspender jogos eletrônicos Jogar em pessoa Entendi Conversar sobre isso Olha só Fizemos 25 gols E 20 assistências Ficamos em segundos Inimigo Ana Júlia agora É sua inimiga Ah, eu nunca mais fui lá Visitar ela Que triste Meus amigos Agora tudo virando Meus inimigos Vamos visitá-la Você viajou Para visitar Sua amiga Sua inimiga Ana Júlia Quando você chegou Ela não quis te ver Caramba Que verdadeira Vamos ver nossos Outros amigos Vai Acho meus amigos Não quis me ver Ah, eu quero saber Deles também Só quero saber Da minha xuxa É isso aí Já era Beleza Vamos continuar aqui Beleza Já pratiquei aqui Fiz tudo o que tinha Para fazer Essas aqui são Nossas habilidades Olha só Como é que a gente está Temos só mais um ano Restante aqui Para receber no Dortmund Vamos avançar Aqui a idade Bora lá Provocação Enquanto vocês fazem Fila para a disputa Com o jogo Com Frankfurt Um jogador Aponta para você E diz Parece que o Bambi Veio para campo Hoje Esse aí Não consegue Nem ficar em pé Provocar ele também Fale na minha casa Você virou para o jogador Eu disse Seus colegas de equipe Devem te odiar Muito para deixarem Você sair Por aí desse jeito Que pena Ok Fizemos 27 gols Nossa mano O Dortmund Foi o 13º Mesmo eu levando o time Que que é isso Nossa 7 anos Cara 192 milhões Não é para mim Eles se recusaram Ah não Vou recusar Eu quero voltar Para o Bayern Não Eu quero voltar Para o Bayern Nossa O Dortmund me ofereceu Cento e poucos milhões Mano Eu acho Que eu fiz Eu acho Que eu cometi um erro Não devia ter feito isso Eu queria voltar Para o Bayern Você entrou em contato Com o Bayern Mas eles não quiseram Que droga Afres mano Deixa eu passear Com o meu barco Cadê o outro time lá Qual o nome do outro time Eu devia ter aceitado 190 do Vamos ver 190 De novo mano 190 Que coisa mano Esse aqui ofereceu Mais tempo ainda De contrato Se recusou Aumentar o valor Oh meu Deus O que é que eu faço O ruim é ficar Sem time né Ah mas 190 milhões É muito pouco mano Não dá para mim não Ah velho Eu prefiro ir Sei lá Para o Real Madrid Da vida Porque Esses times aqui Da Da Alemanha Dá muito pouco dinheiro Só tem o Bayern Aqui também né Por isso que é complicado Só tem o Bayern De Munique aqui Ah eu vou Vou para a Itália Ou então Eu vou para a Itália Vai Fazer uns testes lá Pior que só apareceu Espanha aqui mano Eu vou para a Espanha Vai Eu vou para a Espanha Porque Vai dar jeito não Eu vou tentar Vou tentar o Barcelona Mano Eu não sei se o Real Madrid Iria querer Vamos tentar no Real Madrid Ah que isso mano Achando que eu ia vir para cá Para me dar bem E esses caras me Me deram foi Nada aqui Meu Lá no Barça Quanto que eles vão me dar Ah Não dá para entender né mano No Real Madrid A gente era 117 milhões Por 7 anos E meu desempenho Meu desempenho Tinha sido maravilhoso lá Aqui no Barcelona Meu desempenho Foi horrível E mesmo assim Eu consegui Um contrato de 6 anos Por 294 mano Olha as ideias É muita loucura É muita loucura É muita loucura Eu achando que eu ia me dar bem Lá no Real Que nada Me dei bem Foi aqui no Barcelona No Real Madrid Eles me deram Uma merrequinha De nada Agora o Barça Que me deu dinheiro Para caramba Eu acho que eu nunca ganhei Tanto dinheiro Como eu ganhei agora No Barça Quase 300 milhões Droga Vamos fechar aqui Porque eu não quero lesão não Ok Fechei aqui o jogo Me livrei De lesões Vamos fazer aqui Um cabeceio Beleza Ok Vamos comprar uma casa Aqui na Espanha O bom de Não estar casada É que eu posso comprar O que eu quiser E minha namorada Não vai falar nada Para mim Tá ligado Isso aqui é bom Certo Vamos continuar aqui É Fiz tudo que tinha Para fazer em fama Em corpimento Pratiquei Para caramba E agora Eu vou tentar vender Minhas casas Estou com muita casa Estou com muita casa Aqui Ó Nós temos aqui A Quadra Malbec Que é Em Madrid Na Espanha Que é o que a gente Acabou de comprar Certo Então vamos vender As outras Aqui nós temos Passagem Melody Vamos vender Essa daqui Por Vou tentar vender Pelo mais caro Vamos ver se a gente consegue Só consegui vender Ela pelo valor Que ela é mesmo Ai meu Deus E o cara ainda ofereceu Menos do que eu queria Insistir em 2.800.000 Aqui não é casa Para Aqui não é casa Para pé rapado O cara não quis Comprar Por esse valor Ah Encontrei alguém Que aceitou o valor Vamos vender Para ele Ainda bem Você lucrou 240.000 Com a propriedade Aposto a ter a propriedade Por 3 anos Olha Lucramos 240.000 Ah É verdade Propriedades Dá para Dá para fazer investimentos Com propriedades Conforme vai Demorando Dá para a gente Lucrando Com as propriedades Interessante Essa daqui Nós lucramos Com 252.000 E essa daqui Vendei por 4.000.000 Eita poxa Nossa Mané Mi casa É sua casa Você vendeu Sua propriedade Caramba Eu lucrei 3.000.000 Com essa propriedade Que eu acabei De vender Mano Nossa Cara Dá para Dá para fazer um dinheiro Da hora Com propriedades E eu já tinha falado isso Poxa Seria legal Se desse para alugar As casas E tal Mas dá para você Fazer o seguinte Você pode comprar As propriedades E aí vender Elas Mano Aí você lucra Um dinheiro bacana Com as propriedades Cara Eu vou fazer isso Agora Eu vou comprar Olha Eu comprei Eu tive um lucro Aí de que 4.000.000 Vai Eu vou gastar Agora 4.000.000 Com propriedades Já gastei Aqui Uma graninha Aqui bacana Vou comprar Mais duas casas Depois Vou vender Elas No final da vida Vou ganhar Um dinheiro Mais Mais do que Eu já tenho Tudo Casa boa Tudo Casa top Eu vou comprar Aqui Nossa Dá para lucrar Muita Muita Grana Com casa Após Sabia Dessas Não Estou Sabendo Agora Mas é isso Aí Temos 4 propriedades Agora Quando eu chegar No final Da minha vida Eu vou vender Elas Todinho Quando eu chegar No final Da vida Do Pelé Eu vou vender Essas casas Tudo Vou ganhar Mó grana Vou ganhar Uma grana Da hora Vou comprar Mais casas Ainda Sério Vou comprar Um monte Só que Agora As casas Que está Vindo Aqui É tudo Casa Tudo Casa Zoada Tá ligado Tá vindo Um montão De casas Zoadas Agora Comprar Essas baratinhas Aqui Com condição Tem que ter A condição Lá em cima Se a casa Não tiver Condição Lá em cima Nem adianta Comprar Que vai dar Ruim Se você Fizer Isso Tem que Comprar As casas Que estão Em boas Condições Aí o dinheiro Quando você For vender Acho que é Isso Que resume O seu Dinheiro O dinheiro Que você Ganha Com as Casas Beleza Ok Comprei Várias Casas Aqui Olha o quanto De casa Que eu Comprei Mano Só casa Com condição Boa Só casas Em boas Condições Aí quando Chegar No final Da vida Do Pelé É só Vender Tudo E Vou lucrar Pra caramba Com essas Vocês tenham curtido Mais um Vídeo De Beach Life Antes Vamos Estar avançando A idade Dele Rapidão Só pra ver O que vai Acontecer Discussão Herétil Seu pai Está sofrendo Disfunção Herétil Médico Molestador Está me Amolestando Contar Para o Treinador Contar Para a Equipe Ok Fizemos 27 Gols 20 Assistências 145 Desarmes Fizemos Uma temporada Muito Incrível Mas ainda Não ganhamos Melhor Do Mundo Nem Bola De Oro Nem Chuteira De Oro Nem Nada Mas tem Que melhorar Isso Mas é isso Galerinha Vou ficando Por aqui Muito obrigado Para você Que assistiu Você que curte Os jogos De Beach Life Já sabe Não esqueça Do seu comentário Para fortalecer O canal Bacana Vaz Gameplay Tudo Para te manter Atualizado Com informação De treinamento De curiosidade E muito Mais Você curte O conteúdo Do canal Não esqueça Se inscrever A ativa O sininho Tamo Juntos Até a próxima E fui